Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você e o que ressoar com você. Caso você não encontre nada, você pode dar uma olhadinha aqui na playlist só com tiragens para o seu signo, que você pode encontrar alguma coisa lá. Certo? Muito importante a interação de vocês aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Se você ainda é clandestino aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o botãozinho de notificações para que você receba a notificação de todos os vídeos e venha fazer parte e ser mais um raio de sol brilhando muito, muito de conhecimento e amor aqui no nosso canal, ok? Na descrição do vídeo vocês também encontram o nosso Instagram. Nos sigam por lá, serão muito bem-vindos. O nosso e-mail de contato e o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Assisto até o final para que vocês recebam todos os conselhos e direcionamentos. Ok, Librianos, vamos para a leitura. Vamos lá. Vou começar hoje com o baralho cigano. Vamos ver qual é a mensagem para vocês. A mensagem para vocês. O sol. Eu vejo vocês aqui, Leoninos, vencendo o medo. É como se vocês parassem um pouco de ser tão racionais, dar voz a pensamentos muito racionais que limitam vocês, que causam medo, que causam espanto, que desgastam vocês. Ou vocês aqui sendo influenciados muito por essa energia de intransigência por parte de alguém, tá? Mas vejo você conseguindo superar isso. Vejo você conseguindo se entregar às mudanças, se entregar ao novo, você conseguindo superar seus próprios limites, seus próprios medos, parando de ser tão duro com você mesmo, parando de se cobrar tanto. E querendo aproveitar mais a vida, se entregar mais a vida e isso vai trazer paz para você e isso vai realinhar você ao fluxo do universo e vai realinhar a você a expansão que está sendo prometida para você, Leonino. Há várias tiragens, você se alinhando a esse fluxo de abundância, de expansão, de vitalidade, de querer fazer aqui muita ação. A partir do momento que você vence os seus medos, que você vence ou que você, para algumas pessoas, pode ser a partir do momento que você saia de ciclos, de círculos, desculpa, de círculos de amizade que estão te levando para um caminho não tão saudável ou de um círculo familiar que não está te levando para um caminho. Ou influência de alguém, tá? Independente de ser amigo, de ser familiar, a partir do momento que você sai da influência dessa pessoa, que você consegue enfrentar essa situação. E se libertar, lembrando, para algumas pessoas a influência de alguém externo, para outras pessoas é a sua própria influência do medo, ok? E a partir do momento que você consegue superar isso e vejo você superando, Leonino, nos próximos dias, se você se doar, você vai superar, você vai conseguir vencer, você vai ter uma outra visão em relação à vida. Inclusive, se alinhando ao seu propósito de alma, conseguindo se alinhar ao fluxo de abundância e das coisas que são predestinadas a você, tá? Dê voz à luz, tá? Saia do medo, saia da escuridão e tudo vai acontecer na sua vida. O seu trabalho vai ser recompensado, você colocando fim às ilusões que você criava e te gerava conflito, você vendo que o medo é uma ilusão, que o medo é uma perda de tempo, tá? Você voltando a ver o colorido da vida, muito mais empolgado, se dedicando aos estudos, se dedicando a algum curso, se dedicando ao trabalho, tá? Se dedicando, descobrindo segredos em relação à vida, descobrindo a fase que há detrás das pessoas e isso te trazendo mais força. A força da vida, Leonino, você acessando a força da vida para que você faça as coisas acontecerem na sua vida. Você construa a sua jornada, você pegue, tome posse do que é seu por direito, do que está predestinado a você. Confie que há muitas coisas predestinadas a você. O seu trabalho vai ser muito reconhecido, o seu trabalho vai te trazer muitas alegrias. É necessário que você fique atento a pessoas que podem se mostrar para você de uma forma, mas que na verdade é uma ilusão, não é a verdadeira face delas, tá? Cuidado com quem você confia, com quem você ouve, pessoas que opinam em relação ao seu trabalho, cuidado, tá? Porque a opinião que às vezes é a crítica construtiva, que na verdade de construtiva não tem nada, tá? É uma crítica mesmo de maldade, de fazer você parar. Então não dê ouvidas críticas, faça, aprenda na prática, estude, busque dar o seu melhor a cada dia, porque isso é o suficiente. Você não precisa ser o melhor de todos, você precisa dar o seu melhor agora. Estudando, se dedicando, confiando em você, confiando no seu potencial, porque tudo vai acontecer. Você tem todas as ferramentas que você precisa para construir e mudar a sua vida. E as que você ainda não tem, tá? Por exemplo, muitos aqui querem chegar em algum lugar e imaginam assim, que não conseguem imaginar como, sabe? Vocês sabem onde vocês querem chegar, mas não sabem como. Caminhe, porque o caminho vai aparecendo, sabe? É caminhando que você aprende a caminhar. É isso que eles estão dizendo aqui. E muito atentos, gente, às informações que estão chegando até vocês, ok? Tenham ouvidos de ouvir. É meio que isso. Fiquem atentos a tudo que vocês ouvem. Ouvem? Acho que é ouvem mesmo, né? E toda informação que chega até você, busque mais a fundo essas informações, tá? Porque elas serão transformadoras na sua vida. E cuidado com alguma influência que está próxima a você, que não quer ser o bem tanto assim, que não quer ter o sucesso tanto assim, ok? Cuidado. E acredite, vai. Tá? Você se libertando do medo. Uau! Uau! Olha, pediram pra eu cortar e temos aqui um fim de um ciclo. Início. Fim e início. Deixar pra trás algo. Abandonar algo pra que algo melhor se inicie. É o ciclo da vida, gente. Morte e nascimento. Sempre. A morte é uma ilusão, né? Porque sempre que você morre, você nasce pra algo novo. Então, a morte, na verdade, não existe. É só uma transformação, é só uma transição de um plano pra outro, de uma cidade pra outra, de uma pessoa pra outra, de um corpo pra outro. É sempre uma transição, ok? Vamos ver o que mais pra vocês, leoninos? Abrindo o portão que estava limitando vocês. Transformações. Ó, borboleta amarela. Algumas pessoas aqui vendo muitas borboletas amarelas, ok? Você saindo da ilusão de controle. Você aprendendo a confiar no tempo e confiar na vida. Você olhando com mais leveza pra você mesmo. Se cobrando menos. Se realmente se alinhando ao fluxo. Você parando de dar ouvidos. Olha aqui a carta do condicionalmente. Por muito tempo você ouvia pessoas que estão próximas a vocês. Que tem uma visão limitada em relação da vida. Não compartilhe o seu sonho com todo mundo. Porque muitos não vão compreender. Tá? Porque você tem uma mente que pensa à frente do seu tempo. À frente da sociedade. Então, você pode ter, inclusive, uma mente muito potencial pra trazer muitas mudanças. Então, você não nasceu pra ser mais uma ovelhinha. Você nasceu pra ser o leão. Pra liderar. Ok? Então, pare de dar ouvidos às pessoas que te limitam. Pare de dar ouvidos a pensamentos que te limitam. Saia da ilusão de tentar se encaixar no mundo. Saia da ilusão de tentar se enquadrar nas profissões. Tá? Crie algo novo. Dê voz da sua criatividade. Transforme o seu jeito de trabalhar. Transforme a sua vida através da sua confiança em você mesmo. Ok? Pare de se limitar tanto. Leonino. Mais uma. Rompa com o convencional. Rompa com as correntes que te aprisionaram por tanto tempo. Tá? Correntes de medo. Correntes de desespero. Correntes de ansiedade. Correntes de influência de terceiros. É hora de você aqui ir com muita intensidade em direção à sua abundância, ao seu sucesso. Duas cartas aqui que me falam de... De muita... Gente, é muita abundância. É muita abundância que tem pra vocês. Através do conhecimento, através da dedicação, através de você acreditar que as coisas podem acontecer. Através de... É você se alinhando realmente que é o fluxo de abundância, de sucesso, de prosperidade, inclusive de abundância interna, sabe? De acabar com esse vazio interno que você sente, com essa dúvida que você sente, tá? O mundo está conspirando a seu favor, Leonino. E o único empecilho que pode haver em relação a isso é você mesmo se auto-sabotar. Aí não adianta. A espiritualidade, o mundo pode conspirar a seu favor. Mas se você acredita que você não consegue dar um passo, não há quem tire da sua cabeça, a não ser você mesmo, essa crença. Então acredite que você pode chegar longe, porque todas as energias aqui estão favoráveis pra isso. Mas é preciso que você acredite nisso, ok? Vamos ver o que mais. Para os Leoninos. Uma mensagem para os Leoninos. Já pulou, viram? Não vemos o caminho todo. Olha aí, gente! Não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez mais sempre. Lembra daquele grupo que eu falei que sabem onde querem chegar, mas não sabem como? Olha aqui, o caminho se conhece caminhando. Faz o que você consegue fazer hoje e tudo mais vai aparecendo, vai acontecendo de formas que você nem imagina. Vamos tirar mais? Doar-se para quem não quer é perda de tempo. Você se aprisionando ou você realmente escolhendo ficar em lugares porque você acha que você tem que mudar alguém. Lembra daquela carta do Leon e meias ovelhas? Você querendo mostrar uma realidade para pessoas que não estão prontas para ver. Ou você esquecendo de quem você é porque você está se preocupando demais com o outro. Primeiro você, depois o outro. Não ofereça pérola aos porcos. Quando o amor emerge de dentro do coração, o resultado é o perdão. O auto-perdão e o desapego do excesso da matéria. É a cura de qualquer vício. Aqui algumas pessoas ainda precisando controlar a dependência emocional familiar ou de um casamento. Você é muito dependente de um parceiro. Ou aqui você é muito dependente de uma lembrança, de um sentimento, de uma expectativa eu sinto aqui. Entenderam? É como se você se sentisse na obrigação de corresponder a alguma expectativa de alguém. Ou de cuidar de alguém. Liberte-se disso. E vai para o seu sucesso. Tudo está fluindo para o seu sucesso. Mais uma? A cada avanço na sua evolução, maior será a cobrança. Prepare-se, Leonino. Prepare-se. O mundo é todo seu. Então é isso, Leonino. Não esqueça de curtir aqui embaixo. Comentar e compartilhar. Se você é clandestino aqui no canal, não permaneça clandestino. Se inscreve, se inscreve e ativa o sininho. Um grande beijo e até a próxima tiragem. Até lá.